Desde os primeiros momentos, após aberto o período de votação, em Pato Branco, eleitores já procuravam seus colégios eleitorais para escolher o presidente da República. Como o Estado paranaense escolheu seu governador ainda no primeiro turno, desta vez, apenas um voto era necessário para cumprir com sua obrigação eleitoral. De acordo com a Justiça Eleitoral, não houve muitos problemas durante o processo, apenas algumas situações pontuais, que após resolvidas, as votações seguiram normalmente. Diferentemente do primeiro turno, neste mesmo com algumas filas, a votação foi muito mais rápida. Está bem rápido hoje, levou em torno de meio minuto mais ou menos, e hoje está bem rápido. Foi mais rapidinho, foi bom porque é mais fácil, né? Aí é por causa que apertar os números ali já é mais fácil. Como previsto, as sessões eleitorais foram fechadas às 17 horas. Poucos minutos depois, as urnas já começavam a chegar na sede do Fórum Eleitoral de Pato Branco. São 83.280 eleitores aptos a votar na zona eleitoral de Pato Branco, que compreende, para além do município-sede, Bom Sucesso do Sul, Itapejara do Oeste e Vitorino. A apuração dos votos deste pleito foi rápida. Logo, parciais começaram a ser divulgadas. Em âmbito nacional, o TSE oficializou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva próximo das 20 horas, com 50,90% dos votos válidos. Em Pato Branco, o vencedor foi o atual presidente Jair Bolsonaro, com 61,32%, total de 31.260 votos. Lula fez em Pato Branco 19.717, cerca de 38,68% dos votos. Na área central da cidade, correligionários e simpatizantes do candidato eleito comemoraram a vitória.